E aí, Braulio? Tem uma pessoa com uma dúvida aqui, Caio? O Caio não entendi, você pode explicar? O que é a intervenção do Evangelho? Seria um milagre, Caio? Milagre é o que acontece o tempo todo, né? O tempo todo, como é que eu iria enxergar se eu sou cego? Sou cego. Todos nós somos. Paulo diz que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, ecoando o que Jesus disse, quando convidou alguém a segui-lo e o indivíduo disse, deixa primeiro que meu pai morra para que eu o sepulte. E Jesus disse, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. O que é que ele dizia quando afirmava assim? Senão que está todo mundo cego, todo mundo morto. Como diz Paulo, citando o Salmo, ele diz em Romanos 3, porque não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda. Não há quem de fato, até as últimas consequências, faça o bem, puro e simples e genuíno. Não há quem busque a Deus. Não há nenhum sequer, porque todos se desviaram, todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. A garganta deles é como uma sepultura. A língua deles é como a língua de uma serpente peçonhenta, envenenada. Nos seus caminhos só há destruição e há miséria. Esse é o caminho humano. É assim que a gente vai andando. Nós somos cegos. A nossa presunção de ver faz parte do nosso próprio engano. Então a pergunta dele, qual é, me coloque a última coisa dele. O que é intervenção do Evangelho? Seria um milagre? Então, isso, meu amigo, me faz dizer a você que tudo é milagre. Tudo. Se você compreendeu já o que eu falei a você até agora, já foi um milagre. A intervenção do Evangelho é toda a ação da graça de Deus, do amor de Deus, na minha vida, fazendo com que o fluxo natural da minha vida desastrada receba a graça, o milagre, da luz que me ilumina, da paz que me acalma, do entendimento que me converte, que me transforma, que me pacifica. O resto, meu amigo, se eu sou curado de câncer ou de AIDS, ou se eu vi alguém levantar-se dos mortos, tudo isso é coisa infinitamente menor, perto dessa mutação da consciência e do coração. Porque se alguém não nascer de novo, jamais entrará no reino de Deus. E nascer de novo não é que o morto ressuscitou em algum lugar, é que isso aconteceu em mim. Então, o grande milagre é a consciência, é a percepção, é a iluminação. Tem muita gente sendo curada de um bocado de coisa hoje, caminhando ainda na mesma direção, apenas com arrogância eufórica dos que dizem, Deus está comigo porque eu fui curado. Mas continuo andando na mesma vida, sem transformação, na mesma antiga maneira de existir contra si mesmo. Então, lá no fim, a única coisa que interessa é se minha mente foi mudada, se meu coração foi mudado, se eu provei a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, se o Evangelho é um benefício cotidiano na minha vida, se ele está me fazendo tornar-me melhor, mais generoso, mais perceptivo, mais humano, mais sensível, mais misericordioso, mais justo, mais calmo, mais pacificado, mais paciente, mais sincero todo dia comigo mesmo e com todos, mais honesto nas minhas motivações, mais convicto nas minhas esperanças e alegrias. Esse é o bem mínimo que o Evangelho quer realizar na existência da gente. E se não provoca isso, é porque não tem Evangelho vivo em operação dentro de nós. Então, é simples assim entender. A intervenção do Evangelho é isso, é tudo aquilo que vai me tangenciando do que seja caminho de morte para o caminho de vida. E no caminho de vida é tudo aquilo que vai me colocando no caminho, sobremodo excelente, que é essa via do amor de Deus por nós e da minha resposta a Deus, amando-o no meu próximo e amando a mim mesmo. Essa é a grande intervenção do Evangelho que muda tudo na vida da gente.